Olá, foliões sambistas de todo o Brasil, eu sou Leonardo Antan, eu sou Thomas Reis, eu sou João Vitor Silveira, e a gente está aqui hoje para falar de uma figura muito importante da cultura brasileira e do nosso querido samba, uma figura que tem raízes na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma trajetória incrível dentro da azul e branco de Madureira, a nossa querida Portela, anos e anos à frente da escola. E tem um papel fundamental no estabelecimento da velha guarda enquanto um grupo musical. Já sabe quem é? Hoje a gente veio bater um papo sobre Ildemar Diniz, portelense, 83 anos. Você sabe quem é Ildemar Diniz? Ele é um autor de canções como Coração em Desalinho, Vai Vai de Ar e Vivência no Morro, e é um dos moradores mais ilustres que Nova Iguaçu já teve. A gente vai conhecer um pouco no vídeo de hoje a história do monarco. Ela eu às vezes meditando, quase acabo até chorando e não posso me lembrar. Em seu livro tem tanta página bela, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. A mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamim de Oliveira, que é o nome civil dele. Todos os sambas meus, eu sempre cito o nosso professor Paulo. Filho do marceneiro e poeta José Felipe Diniz, o pai dele chegou a publicar alguns poemas no Jornal das Moças. De herança do pai, ele ganhou um caderno de poemas. E foi daí que o menino começou a poetizar e cantar pelas ruas de Nova Iguaçu. O apelido Monarco surgiu ainda na Baixada Fluminense. Na época, o apelido era Monarco, sem o R. E foi pelas ruas de Oswaldo Cruz, onde ele se mudou depois, que o apelido ganhou R, que se tornou característico. Monarco é um dos muitos sambistas que não tem educação formal. Diz que ele cursou até só o terceiro ano do primário. Mas é óbvio que o seu talento e lirismo traduzem o grande poeta que ele é. Seu primeiro samba foi composto ainda em Nova Iguaçu, na cidade de Natal do menino. Foi composto por volta de 1942, quando ele tinha apenas oito anos. A composição, denominada O Criolinho Sabu, fez reluzir um dom que foi se aflorescendo e se aprimorando conforme Monarco foi crescendo. Foi depois dessa infância lúdica e saudosa pelas ruas de Nova Iguaçu, que o menino se mudou para Oswaldo Cruz aos 12 anos. Onde conhecia, já tinha ouvido falar, das lendárias músicas de Paulo da Portela. A Portela, afinal, já era uma papatítulo e tinha conquistado o seu lendário heptacampeonato. E foi aí que o menino se encontrou definitivamente com a Portela e essa história mudaria para sempre. O que foi cantado na Portela foi em 1952. Em Nova Iguaçu, nesse disco que eu gravei agora, tem um samba de 1942, o Criolinho Sabu, eu tinha oito anos de idade. Ali é que o dom, eu sinto que o dom de compor começou ali, porque eu era garoto, não percebia nada e fiz. Aquilo veio na minha cabeça, eu fiz aquele sambinha de brincadeira, entre os companheiros. Aí fui para Oswaldo Cruz com 12 anos, cheguei lá e a coisa mudou de figura, né? Porque ali eu conhecia aqueles bambas do samba, Alcides, Manasséia, Chico, Alvaillage, aquela turma toda, né? Quando eles passavam na rua, a gente ficava olhando. Ih, rapaz, aqueles caras ali só têm samba bonito. Aí eu ficava ali com aquele negócio na minha cabeça. Meu Deus, um dia se eu fizesse um samba na Portela, hein? Com aquele sonho de criança, aquela coisa, sabe? Tinha 12, 14 anos. A mudança para Oswaldo Cruz foi decisiva na junção dos destinos de Ponarco e da Portela. Lá começou ainda a adolescente a fugir de casa nas noites para ir à quadra da gremiação. Aos 16 anos, ele compôs Retumbante Portela, gravado posteriormente por João Nogueira, com o novo título, Passado de Portela. O samba foi uma febre. E Monarco era desde sempre um poeta nato. A música, segundo o mesmo, vem de inspiração e pode nascer de qualquer lugar. Porque para mim a música não tem hora de chegar. Não tem momento nem lugar bonito. Inclusive o João Nogueira é feliz quando ele diz não precisa se refugiar em lugar mais bonito, entendeu? Para fazer uma canção. Ela pode nascer dentro de um ônibus. Ela pode nascer num andar. Ela pode fazer a pessoa... Eu num lugar, assim, fazendo qualquer coisa. Naquela hora certa. Eu, principalmente para mim, né? Eu, às vezes, eu faço uma obra, um samba, uma música, sem ter nada de preliminar naquilo, assim, dizer... Mas eu vou fazer um samba fazendo em homenagem ali... Vamos dizer, São Luís do Maranhão. Eu faço, nasce, depois eu nem pensava em fazer isso. Eu estava em São Luís, uma ocasião, fazer um show lá. Quando eu olhei, assim, pela janela e vi aquelas garças voando, aqueles coquerás na beira da praia. A música não nasceu ali, naquele momento. Mais tarde, é que sem eu esperar, ela brotou na minha cabeça. São Luís do Maranhão, quanta emoção. Com o sucesso da canção, aquele, o qual o apelido remete a reis, ingressou na ala de compositores da escola, onde, décadas depois, se tornaria presidente de honra. Ainda jovem, ele começou a desfilar na gremiação puxando corda, um artifício antigo dos desfiles que separavam o público e a plateia, para não gerar invasão na hora das apresentações dos cortejos. Apesar do grande talento escrevendo sambas, nosso homenageado jamais ganhou uma disputa de samba enredo na azul e branco. Seria pouco para ele? Jamais. Pois é um dos grandes destaques na composição de grandes sambas de quadra ou exaltação, como preferir. Seu maior sucesso, todos conhecem, é claro, é passado de Glórias, que trata do seu amor pela Portela. Monarco chegou várias vezes às finais no Portelão. A principal delas foi em 1984, em parceria com Noca da Portela, para o enredo Contos de Areia. O samba campeão, na ocasião, foi da parceria de Dedé da Portela e Norival Reis, que se tornou um dos grandes clássicos do repertório portelense. Em 1987, chegou novamente numa final em parceria com o Noca, com o reforço, é claro, de seu filho, o músico e cavacinista Mauro Diniz, para o tema Adelaide, a Pomba da Paz. Vinte anos depois, os dois se reuniram para a última tentativa na disputa de samba em que Monarco participou, para um enredo sobre o Pan-Americano realizado em 2007 pela Azul e Branco. Ainda que nunca tivesse vencido na Portela, Monarco venceu algumas disputas no Unidos do Jacarezinho. Em meados de 1960, o poeta se apaixonou por uma bela cabrocha moradora do bairro e se mudou para a região. Dali para frequentar o samba na escola Rosa e Branco foi um pulo. Emplacou quatro sambas por lá, mas enquanto a gremiação desfilava nos grupos de acesso. Quando a escola venceu o grupo 2, com o samba composto por Monarco, o poeta decidiu que era hora de voltar para a Portela, pois seu coração não aguentaria concorrer com seu maior paixão no samba. Monarco fez tanto nome no Jacarezinho que chegou até a ser presidente da escola numa ocasião em que a bandidagem só a ele respeitava, nos carnavais de 1993 e 1994. O bamba foi homenageado pelo Jacaré na Sapucaí em 2005, quando a escola desfilou pelo então grupo B. O sonho do Paulinho era fazer um disco para registrar essas coisas lindas que estavam por aí. Então o Paulinho conseguiu, ele teve apoio lá do pessoal da RGE, ele conseguiu, veio para cá, começamos a garimpar, íamos para a casa de Vicentina, e todo domingo tinha uma feijoada e tudo, ele conseguiu, foi escolhendo as músicas e fez o disco. Após esse disco, aí que foi feito o grupo da Velha Guarda Show, porque a Velha Guarda sempre existiu. Os antigos nós já chamávamos de Velha Guarda, mas a Velha Guarda Show sempre existiu. E eu era o caçulo mais novo, aí fui atrás da Velha Guarda, por aí, em 1971, 1972. Primeira vez nós fomos a São Paulo, em 1972, o Elifas, um amigo nosso, Elifas Andréa, foi que nos levou. Fizemos um show na Fundação Getúlio Vargas, primeira vez que a Velha Guarda foi. Meus companheiros já foram tudo embora, Alvaial, João da Gente, Manacéia, todos já partiram já. E eu estou aí lutando com ela, e a Velha Guarda, o papel dela está sendo feito, que é não deixar morrer essas coisas antigas que os nossos mestres deixaram. A gente só canta aqui coisas da Velha Guarda mesmo, não é negócio de vir com... não, isso não canta aqui não. Se Monarco nunca brilhou como sambista pela Portela nos carnavais, como ele ganhou tanta notoriedade pela escola? É exatamente por isso, pois a sua atuação prova que as escolas de samba não funcionam apenas para criar os sambas-enredos que vão para o desfile. A obra de arte e a música estão presentes nas escolas o ano todo. A histórica Velha Guarda da Portela surge justamente no momento de valorização da tradição. A noção da Velha Guarda enquanto um grupo musical vai surgir a partir da atuação de Paulinho da Viola, quando ele vai lançar um CD produzido em 1970, chamado Portela Passado de Glória, que marcaria a fundação desse conjunto nesse mesmo ano, registrando grandes sambas que poderiam se perder no tempo e reunindo nomes fundamentais da Portela. Após bons serviços prestados à agremiação, esse grupo ficaria conhecido pela responsabilidade de carregar o peso do legado e da tradição portelense, e ele vai, no início, ser constituído por vários nomes, como Aniceto da Portela, Mijinha, Manassea, Alberto Lonato, Ventura, Alvaiade, Chico Santana, Antônio Rufino, Alcides Malandro Histórico, Armando Santos e Antônio Caetano. Apesar de sempre estar presente no grupo, Monarco começa a ganhar notoriedade como uma figura de liderança masculina recentemente, assim como Tia Surica ganha uma posição de destaque feminina no grupo. Essa conquista vai vir a partir da participação mais efetiva dentro do segmento, após o lançamento do LP Monarco e a Velha Guarda da Portela, exatamente no ano de 1980. Monarco dá início, assim, à conquista gradual de seu lugar ao sol, à época, ainda junto de Manassea e Chico Santana. Sua presença na Velha Guarda da Águia fez crescer o movimento pela comercialização musical deste segmento nas outras escolas. Outro marco mais recente do processo de consolidação da liderança de Monarco no grupo e também da Velha Guarda enquanto uma instituição ativa da escola foi a partir da ideia de Marquinhos de Oswaldo Cruz, em 2003, de promover a feijoada da família portelense. Os eventos na quadra passaram a reunir os mais diversos segmentos e convidados, com muito feijão e, é claro, muito samba, embalado pelo grupo musical dos Bambas Portelenses. Foi a partir daí, então, que o nosso personagem torna-se figura central e indispensável para azul e branco. Monarco teve em suas mãos o prazer de lapidar diversos talentos, como a respeitada e também portelense Tereza Cristina, nome importante e mais recente na atual divulgação e valorização das músicas dos discos da Velha Guarda. Um outro exemplo foi Cristina Buarque cumprindo esse papel nos anos 80, Marisa Monte nos anos 90 e Zeca Pagodinho a partir dos anos 2000. No aniversário de 80 anos do Balarte, Tereza declamou a seguinte frase A vaidade que acredito que o monarco sinta é pelo trabalho dele e pela escola que ele pertence. E isso já diz tudo. Monarco faz samba sem agrotóxico, o puro suco, e mostra para nós que o samba não morrerá tão fácil. Falar de monarco é falar da Velha Guarda e da própria Portela. A presença do segmento representa, além de tudo, o respeito e a gratidão por aqueles que ajudaram a escrever tantas páginas na escola de Oswaldo Cruz e Madureira. É também fundamental para o estabelecimento dela como patrimônio cultural e musical da nossa cidade e do nosso país. Assim, suas tradições, ponto pelo qual a escola tanto preza, continuam vivas e eternizadas na presença e nos ensinamentos de tantos bambas da Águia Taneira. Portela, eu às vezes meditando Acabo até chorando Que não posso me lembrar Em seu livro tem Tanta página bela Se for falar da Portela Hoje não vou terminar A mangueira de cartola Velhos tempos de apogeu O Estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo Vem da Minha Oliveira Portela Portela Eu às vezes meditando Quase acabo até chorando E não posso me lembrar Em seu livro tem Tanta página bela Se for falar da Portela Hoje não vou terminar A gente descobriu hoje Um pouco da importância E do legado de Monarco Não só para Portela Mas para o samba fluminense comum Monarco é um dos grandes criôs Um dos grandes intelectuais E artistas ainda vivos do Brasil E produzindo em 2021 Esse artista Ele deixou o seu legado Não só para Portela Mas para o Brasil inteiro E foi em Nova Iguaçu Nas ruas da Baixada Fluminense Que o pequeno menino Se tornou monarco Que se tornou o rei Da velha guarda da Portela Se você quiser conferir Outros vídeos sobre a Portela É só clicar Aqui no canal No Youtube E no nosso site Tem artigos também Sobre a história da Portela Paulo da Portela E a série Balo Arte Sobre grandes sambistas Da majestade do Cid Esse projeto audiovisual Conta com o apoio Da Secretaria de Cultura Da Prefeitura de Nova Iguaçu Nós agradecemos o apoio Pois é essencial Que o fomento da cultura E do conhecimento Sobre as escolas de samba E suas personalidades Seja política de governo Se você gostou desse vídeo E nos acompanhou até aqui Deixe seu like Se inscreva em nosso canal E compartilhe esse vídeo Com seu amigo portelense Ou com qualquer amante do carnaval Salve monarco E carnavalize conosco Paulo e Cláudio Amor Se for falar da Portela Hoje eu não vou terminar Obrigado Obrigado.